Tô passando mal. Eu tô assim... Ih, eu tenho minha ligação ainda, cara! Oi, Brasil! Eu sou Laura Vicente e o episódio de hoje tá babado, hein? Não sei nem se eu tenho roupa pra um evento desse. Ela tá toda no brilho, uma ga jaqueta tornando com uma sobra, tá? Uma unha que tem maneio usado que a gente não pode desperdiçar. Brincadeira! Como vocês sabem, eu amo montar uns looks. E por isso eu fui convidada pra testar os meus conhecimentos sobre os ícones da moda no Quiz da Globo. Se ficar muito difícil pro meu lado, eu tenho essas duas opções pra pedir uma ajuda. O Tenta a Sorte e o Chama no Contatinho. Cês tão preparados? Porque eu não tô, mas a gente tem que começar, então vamos! Babalu, personagem de Letícia Spiller, foi ícone da moda de uma geração. Qual look da personagem virou febre nos anos 90? Eu tô muito confiante, não sei se tá certo. Shortinho jeans e blusa ciganinha! Boa, mozinho! As ervências! Os protagonistas de DPA, a série do Gloob, são detetives cheios de estilo. Quais são as cores das capas usadas pelo trio? Meu Deus! Então é verde ou... Azul. Azul! É o que tem azul. Vermelho, azul, amarelo. Isso pode ser risco de vida! Não, era o outro, né? Era o semáforo! Lembra do semáforo! Jade, Capitu, Delegadello, Athena. Que atriz marcou a TV com essas personagens cheias de estilo? Gente, Giovanna Antonelli. Fiquei, eu tô muito nervosa agora, mesmo que isso vai acontecer logo. De que personagem é este look icônico? Não sei porquê, mas alguma coisa tá me gritando Angel de Verdades Secretas. No fundo, a foto tá me gritando um pouco, umas coisas assim, anos 80 e 90. Eu vou chutar! Vou chutar, Bebel! Acertei! Yes! Tô tudo com a sua! Quero saber se vocês também estão acertando ou se estão errando um pouco, não tem problema nenhum. Se vocês lembram desses ícones e se vocês estão curtindo esse game, então já deixa aqui o seu like no vídeo e se inscreve no canal da Globo pra não perder nenhum episódio do quiz e acertar todas as respostas. Vou errar também, tudo bem, se errar um pouco. Ana Maria Braga já apresentou mais você usando um look totalmente inspirado na Madonna. Eu lembro de um que eu acho que era da Lady Gaga. Já começou falando frases de Rihanna, agora um look inspirado na Madonna eu acho que é verdadeiro. Caramba! Tô olhando, o que que parece, Lô? Que é verdadeiro! Uhul! Vai ler, Ana Maria! No programa Choque de Cultura, um dos personagens é conhecido por sempre usar uma camisa esportiva. Quem é ele? Eu não tenho a menor ideia, talvez seja o meu momento de pedir essa ajuda. Vamos de... Tenta a sorte! Eu quero um! Yes! Ah, é uma dica, não é o acerto? Eu achei que o sorte já acertava. Eu vou... Eu vou... Tá. Rogerinho do Engar. Acertei! Cara, eu juro que esse nome falou comigo, ele falou comigo assim... Achou errado, Otário? Ana Clara nunca passa frio, pois está sempre coberta de memes. Um dos seus primeiros virais tinha um motivo fashion. Qual era? Eu sei que toda vez que a Ana Clara faz uma cobertura de festival com a gente e ela está usando uma bota, tem mil comentários de bota. Negócio de bota. Não fala da minha bota! Descubra o nome da série com base no figurino das personagens. Negócio de violão, entendeu? Bota cowboy, camisa xadrez. Errem os garritos, não é? Glócio. Hum. Você me acha que a flora? Errem os garritos. Eu sabia! A personagem Catarina de O Cravo e a Rosa é lembrada até hoje por usar aquele chapéuzinho de ladinho, meio coco. Dá até detalhes, que é pra ganhar mais pontos. Pequenininho assim, com beiradinha, aí tinha um brocha até no chapéu. Valeu um ponto a mais esse brocha. O Big Brother Brasil tem uma maldição fashion. Qual desses itens dá azar? Eu não sei. É a última pergunta e eu não sei o meu contatinho, então vou usar o meu contatinho. Vou ligar com o Chinaína, porque ele é expert de Big Brother. Fala, Lindsay. Olá! Fala, criticuta. É o seguinte, eu tô respondendo um quiz globo. Como é sobre Big Brother Brasil, eu acho que você vai saber me dizer. A Brisa possa te ajudar. O Big Brother Brasil tem uma maldição fashion, então um desses itens dá azar. Todas as pessoas que usaram rosa em dia de iluminação saíram. Todas? Muito provável que cerca de 75% das pessoas que usaram rosa em dia de iluminação saíram. Ótimo, foi ótimo seu act. Ah, não sei se eu acertei. Eu acertei? Ah, meu! Ah, meu! Vamos você! Acertamos! Obrigada, você arrasou. Valeu, tá? Ah, mandei ou não mandei bem nesse quiz? Eu amei participar, me diverti muito. Adorei relembrar esses ícones da moda da Globo. Mas parece que o jogo virou agora, hein? Porque chegou a sua vez de responder. Ah, o jogo estava fácil. Então eu quero ver. No Rock in Rio 2022, eu consegui uma entrevista exclusiva com a Avril Lavigne. Qual foi o look que eu usei nessa entrevista? Crop de verde de um ombro só, vestido de veludo, camiseta e gravata ou blusa de gola rolê. E aí, já sabe a resposta? Então deixa aqui nos comentários que eu quero ver se vocês vão acertar. Um beijo e até a próxima!